Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vã Senhor Naquele tempo Disse Jesus a multidão Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim Nunca mais terá sede Eu, porém, vos disse Que vós me vistes Mas não acreditais Todos os que o Pai me confia Virão a mim E quando vierem Não os afastarei Pois eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele Que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles Que ele me deu Mas os ressuscite Mas os ressuscite No último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho e nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos Antes de tudo O nosso Boas-vindas A todos E a cada um de vós Que estáis hoje aqui Na Basílica Santuário E paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Do Desterro E queremos acolher os irmãos Que nos acompanham Pela rádio web Basílica de Nazaré Pelo Facebook da Basílica de Nazaré E também Pelo Youtube De Belém do Pará Para toda a Amazônia Legal O Brasil e o Mundo Caríssimos Hoje Quarta-feira Da terceira semana Da Páscoa Da ressurreição De Nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Hoje no Evangelho Nos diz Qual é a vontade do Pai A vontade do Pai É que toda pessoa Que vê o Filho Tenha a vida eterna E mais O Senhor nos diz hoje Esta é a vontade Daquele que me enviou Que eu não perca Nenhum daqueles Que Ele me deu Mas o ressuscite No último dia Então o Senhor Ele não quer perder Nenhum de nós Nenhum daqueles Que o Pai Lhe deu E se você hoje Está aqui E se você Nasceu Numa família cristã Se você recebeu Se você recebeu O sacramento Do batismo É porque você Foi chamado Isto se chama Vocação A primeira vocação É A vida O Senhor O Senhor te chamou A vida E te dando A graça De nascer Numa família cristã Te deu O chamado Doze O próprio Jesus O próprio Jesus Nos diz Vós estáis no mundo Mas não sois Do mundo Então o Senhor Nos chama A segui-lo E esse chamado Não depende nem da nossa vontade É Ele Por que Ele Te chama Ele o sabe Tu pode não saber Mas Ele sabe E quando você Sente o chamado Você se sente Tocado por este chamado E mesmo que você Não queira ouvir este chamado Mesmo que você Se entregue ao mundo Você Jamais Estará Jamais Estará Satisfeito No mundo Isso mesmo Você não estará Satisfeito Nos carnavais Você não Estará Satisfeito Nas urgias Você não Estará Satisfeito Quando Estiver Sobre o efeito Da droga Você não Estará Satisfeito Quando você Estiver Entregue Lá Ao pano Verde Isto é A jogatina Não Serão Prazeres Plenamente Satisfatórios Em algum Momento Você porá a mão Na cabeça E dirá Meu Deus O que eu estou Fazendo aqui Você vai sentir Esse mal Estar Esse Desajustamento Por que? Porque você Não está Vivendo a sua Vocação Não foi para aquilo Que você foi Seu amado Você não foi Chamado Para uma vida De pecado Desenfreado De desmantê-lo Você foi Chamado Para a vida E quem É a vida? É Jesus Por isso Que Jesus Diz Minhas Ovelhas Ouvem a minha Voz A minha Voz Elas Escutam Por isso Que mesmo Que você Esteja Distante Quando chega A voz De Jesus Nos teus Ouvidos Você Fica inquieto Dizia Santa Tereza Dávila Senhor Antes eu Não te Conhecesse Porque se eu Não te conhecesse Eu poderia Me entregar Aquilo que eu Gosto É Ao mundo Sem Nenhuma É Um problema É isto Que Santa Tereza Dávila Está Dizendo Ela Poderia Ir Para o Mundo Sem Culpa Sem Insatisfações Ela Poderia Como se diz Mesmo Se jogar De Cabeça No Frenizi Desenfreado Do mundo Mas como Ela Foi Chamada Ela Não se Sentia Satisfeita Ali Por mais Que ela Se entregasse E no Caso De Tereza Ela Graças Deus Não Precisa De Muito Desmantê-lo Na vida Não Mas Mesmo Você Que Está Aí Na Sarjeta Sarjeta Para quem Não Sabe É Esse Espaço Que Fica Entre O Meio Fio E O Calçamento Onde A Água Corre Quando Chove Aquilo Chama-se Sarjeta Onde Corre Água Água Suja A Lama Poeira Mesmo Que Você Esteja Na Sarjeta E É Uma Cena Triste Ver Uma Pessoa Na Sarjeta Eu Não Sei Se Vocês Já Viram Uma Pessoa Embriagada Você Sai De Manhã Cedo E A Pessoa Está Ali Literalmente Na Sarjeta Ou Embriagada Ou Drogada Ou Abandonada Ali Não É Talvez Caiu De Fome De Sede Na Sarjeta Mas O Senhor Não Te Criou Para Isto O Senhor Não Te Criou Para O Mundo Te Devorar O Senhor Te Criou Para A Vida Eterna E Essa Vida Eterna Começa Aqui Na Terra Como Seguindo Jesus O próprio Jesus Nos Diz Vós Sereis Os Meus Amigos Se 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 Os Meus Mandamentos Então Quando Decidimos Seguir Jesus Quando Nós Decidimos Ouvir A Sua Voz Aí Tudo Muda Na Nossa Vida Tudo Muda E Às Vezes Não é Nenhum Pecadão Que Está Te Prendendo Não Às Vezes É Um Pecadinho Não É A Preguiça De Ajudar Em Casa Não Desarma A Própria Rede Não Arruma Própria Cama Não Lava Própria Roupa Não Lava O próprio Prato O prato No qual Comeu Não é E Às Vezes Nem que Você Mora Com Papai Mamãe Não Ou Com A Vovó Às Vezes Você Vai Morar Com Amigos E Vai Partilhar Um Apartamento Ou Uma Casa Com Amigos Cinco Seis Oito Você Já Pensou Se Ninguém Lavar O próprio Prato Que O Roup Vai Ficar Esta Casa Então Às Vezes Um Pecadinho Que Nos Prende Que Não Nos Deixa Seguir Jesus E Hoje Se Você Vem Aqui Se Você Está Aqui Hoje Nesta Basílica Santuário É Porque O Senhor Te Chamou E Ele Quer Que Você O Siga Porque Ele Não Quer Te Perder E Ele Não Vai Te Perder Diga Para Seu Irmão Que Está Do Seu Lado Você Está Aqui Hoje Porque Jesus Filho De Deus E Da Virgem Maria De Nazaré Te Chamou Acolhe O Chamado Escuta O Que Jesus Diz E Ele Te Diz Hoje Segue Me Amém Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Não é Jesus Não é Maravilhoso Ele Te Chamou Ele Não Quis Nem Saber Qual É A Situa Ele Não Quis Saber Nem Onde Tu Estavas Ontem A Noite E Olha que Ele Sabe Onde Você Estava Ontem A Noite Viu Se Você Estava Entregue A Preguiça Se Você Estava Entregue A Outras Coisas Ele Sabe Se Se Seu Namoro É Namoro Mesmo Ou Virou Se Se Seu Namoro É Santo Namoro Santo Já É Uma Retundância Viu Porque Namoro Tem Três Regras Primeiro Pouco Beijo Na Boca Pouquíssimo Segundo Nada De Pegação Você Não Toca No Rapaz O rapaz Não Toca Na Moça Isso Mesmo E Terceiro Nunca Fique Sozinha Ou Sozinho Com O Seu Namorado Você Pode Não Fazer Nada Mas A Língua Do Povo Vai Comer E Sempre Tem Alguém Que Vê Não É Comade Zé Tu Viu A Filha Da Comade Raimunda Pois É Passou A Tarde Na Casa Com Zezinho Lá Zezinho Da Comade Raimunda Você Não Fez Nada Ele Também Não Mas Vocês Já Estão Na Língua Do Povo Então Lembre Se Namoro Santo Três Regras Pouco Beijo Na Boca Nada De Pegação E Nunca Fiquem Sozinhos Se Não Seguir Essas Três Regras Sinto Muito Mas Não É Namoro Santo Vocês Estão No Caminho De Um Namoro Ceboso Do Jeito Que O Diabo Gosta E Nós Temos Que Fazer O Que Agrada A Quem O Cristão Tem Que Agradar A Quem Tem Gente Que Quer Agradar O Cão Nem Abriu A Boca O Cristão Agrada A Quem Então Diga Para Seu Namorado Para Sua Namorada Vamos Levar Ah Não Quer Dizer Né Ah É Assim Que A Gente Descobre Tá Vendo Diáconos Como É Que A Gente Descobre Quem Quer Seguir Jesus Olha Jesus Está Te Chamando Ouve A Voz Dele Quem Segue Jesus Vai Para o céu E Quem Não Segue Vai Para Lá Chapa Quente Então Quem É Que O Cristão Deve Seguir Pois Repita Comigo Jesus Pela Intercessão Da Virgem Maria De Nazaré Eu Te Peço Eu Quero A Graça De Seguir Os Teus Mandamentos Mesmo Que Eu Chore De Vontade De Pecar Me Segura Jesus Diga Diga Jesus Me Segura Jesus Diga Põe a mão No irmão Segura Na mão Do irmão Lembra Que o irmão É a mão De Jesus Na sua Vida Diga Cadê Vem Vem Um Cá Diácono Segura Na mão Você está ardendo de vontade de pecar Jesus Sabe Que você está Está vendo Você está rindo Mas é para chorar Segura Na mão De Jesus E diz Para ele Me segura Jesus Não deixe Eu pecar Senhor E se eu Cair Me Levante Amém Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo É Minha Gente Contra O pecado Só com Jesus Vamos fazer O nosso Santo Ofertório